Fala skatista, Go Skate Day hoje Vamos lá, vamos conferir, vamos trocar ideia com uma galera aí E filmar toda essa descida aí Que meu, hoje é o dia que a gente não sabe se é protesto Ou manifestação, ou dia de festa Mas vamos lá, que aqui é skate, p*** Hoje a gente tem que dominar o centro, na paz, por favor Estamos aqui na frente do Márcio Local onde se encontra o verdadeiro Go Skateboarding Day de São Paulo Onde a gente comemora, onde a gente curte Molecada dançando, caralho E o bagulho é o seguinte Esse ano, aparentemente, por causa dos ocorridos aí do ano passado A polícia militar vai fazer toda a escolta, a escolta completa aí Meu, vamos sair às 10 horas E vamos ver o que que dá, né? Meio estranho, né? O skate sendo cuidado pela polícia É um bagulho meio fora de mão, mas beleza Vamos lá aqui, meu Olha essa galera Se liga O bagulho vai ser louco ou não? Vamos lá, irmão? E vamos lá, irmão? Os pais também vão estar aqui Porque essa bandeira é a que me representa Me representa essa grande massa aí Que se existe o verdadeiro E tem um Beyzyk, p*** Que se existe pelo amor O Skateboard Day pra mim é muito simples, mano, é vir aqui todo mundo fazer uma festa e se independente de mim todo mundo desce pra Rússio Que lá que é o lugar da gente fazer um rolê, onde tem espaço, tem tudo Ficou meio palhaçada essa organização aí que tá nos dizendo que cada um vai pra um lado, tá ligado? Eu tô indo pra Rússio, tô cagando com o resto, quem quiser colar comigo demorou Hoje aqui é dia de festa, é dia da gente tombar os camaradas aqui no Vermeliano que nem o Sanzoni fazer uma foto é como Deus É dia da gente sempre joar e ser feliz Família Skate, o que hoje resumiu foi o Skate por Amor E olha só, por incrível que pareça, eu não organizei nada, o Sanzoni não organizou nada, ninguém organizou nada Foi simplesmente a união de todos os skatistas O Skate não tem dono Então, o personagem do Espartano que eu represento, sou o Rafael Landier da SB Ele vai continuar existindo, sempre que necessário, porque é o espírito guerreiro do Skate E isso ninguém vai me tirar, e muito menos de carregar essa placa Skate por Amor É nóis, a gente ainda vai pra Rússio lá Marquei de encontrar com o Testinha, valeu irmão Tamo junto ó, e quem quiser conheça o nosso projeto Instagram, arroba, SB Underline Skater Boys E no Facebook também, Iska Boys Valeu, tamo junto família Vamo lá skater Vamo lá skater Vamo lá skater Irmão, como que foi pra você aí essa pegada hoje, sem organização, sem nada A gente chegar aí e tocar o Go Skateboarding Day do nosso jeito Ah, na real é que o Go Skateboard Day é isso aí né rapaziada É do skate, não tem nenhuma empresa, nenhum órgão público Isso é o skate Como teve desde o começo A gente saiu do Trianon Passamos só pela Roosevelt Teatro Municipal Praça da Sé Vale do Angabaú E o reduto do skate, que é aqui né mano O berço do skate, a Praça Roosevelt A nova Praça Roosevelt Porque a gente, o skate abriga aqui, esse lugar, desde os anos 80 né meu Que aí eles fizeram essa praça E eu acho que o cara que fez a praça, ele tinha algum pé no skate E é isso aí né mano, vocês podem ver, o skate invade mesmo a cidade Skate, amor, paz, carinho, felicidade É isso aí né mano, sem guerra, sem briga Isso que é o skate, amor né mano, tamo junto Irmão, deixa eu te perguntar, Go Skateboarding Day É festa ou manifestação? Ah, é uma festa do skate né meu Porque isso aqui é um encontro de amizade De família né meu, que o skate é uma família Tanto que cada um dos moleques que tá aqui Com certeza ele tá na vila dele, quando ele compra o shape dele ele dá pro amigo dele Ele apoia o outro amigo dele, porque andar sozinho ninguém anda né irmão Tá ligado? Então a gente precisa dessa galera Acho que isso é o skate né Truca Essa reunião, essa parada de poder conversar com o moleque As vezes vem você na revista ou numa rede social E não tem essa diferença né mano A gente não é atleta A gente tem o skate como estilo de vida A gente é atleta, é atleta A gente é um skatista carai A gente vive o skate intensamente todos os dias Então o dia do skate é todos os dias Mas hoje é o Go Skateboarding Day Caralho Cera raça, tamo junto Dá um rolê ainda, eu vou passar lá na ladeira Que eu vi que tem uma galerinha que reuniu lá Porque skate é tudo né carai Todo mundo tá junto Você vê, tinha até gente de bike O bagulho é louco, skate arrasta multidões né Nós tamo junto Salve galera Tô aqui com a equipe olímpica da Jamaica De skate, olímpica É um bagulho muito louco Oi O que tá acontecendo mano? Como você tá fazendo mano? Tudo bem? Grande do Jamaica Grande do Brasil São Paulo Internacional Go Skate Day Nós temos uma equipe aqui para a Jamaica Mano Esse cara só ganhou o best-trick Na competição Sim Você poderia dizer o que você fez? Ah, 180 Boneley San Biro Uuuuh Holy sh** Motherf**k É, isso foi incrível Por que todos vocês estão aqui no Brasil? É por causa do Go Skate Boarding Day? Ou só por... É por causa disso É por causa disso É por causa disso Esses caras amam skate board Eles voaram de Jamaica Para o Brasil Para gostar da energia E nós estamos aqui agora Para representar o Go Skate Day Meu nome é Dougie Mario Chris Rock James Onan Onan É por causa disso É por causa disso É por causa disso Espero que vocês gostem aqui no Brasil Nós vamos, irmão E... Vamos skate board, mano E... Uuuuuh Uuuuh Bom galera, e é isso aí Cara, sem palavras O melhor Gol Skateboarding Day que eu já fui, sinceramente, o bagulho foi insano. Agora a gente tá aqui na ladeira, meu, se liga nos outros planos. Mano, loucura, loucura, o bagulho tá insano e eu vou fechar o vídeo por aqui, vou curtir um pouco aí. Se inscreve aí nas nossas mídias, Instagram, Facebook, se inscreve no canal, dá um curtir aqui embaixo. Tamo junto aí, até o próximo Gol Skateboarding Day e até o próximo vídeo do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Marcelo Sanzoni e eu sou skatista, valeu! Eu sou o Negão do canal do Negão e eu sou skatista. Eu sou o Rafa Lardieri e eu sou skatista! Meu nome é Sandro Testinha e eu sou skatista. Eu sou o Formiga e eu sou skatbord. É nóis! Eu sou skatborda! Eu sou skatista! Eu sou skatista! Ai, carai! mimic! Ai! 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 Ai o cara! Ai! A CIDADE NO BRASIL